E Adriana, não só a letra, mas tu compõe melodia, às vezes, num avião, sem o instrumento. Sem o instrumento. E aí tu anota, como é que tu faz? Tu já tem uma ideia do acorde que vai ser... Grava no telefone. Grava no telefone. Não, o acorde não. Quando eu tenho ideias, eu tenho ideias de melodia. Eu não sou a rainha do acorde, né? A minha grande coisa não é a harmonia. Embora depois, quando vou trabalhar a harmonia com alguém que vai harmonizar pra mim, eu posso dizer... Não, não é esse acorde. Eu não sei dizer qual é, mas eu sei dizer qual não é. E aí, por iluminatória, a gente vai indo. Aí tu vai gravando. Tá no avião, por exemplo, dá uma cantadinha ali no gravador. Depois, em casa, tu pega e tira no violão ali. É, eu não sou boa de tirar no violão. Então, eu peço ajuda a alguém pra harmonizar. Mas eu gravo a melodia no telefone e vou anotando ideias de letra. E, às vezes, quando vem junto letra, melodia e música, eu gravo assim no telefone e depois eu vou cuidar. E uma pessoa que me incentivou muito, eu aprendi muito a registrar esses pedacinhos, que antes eu não registrava, foi a Marisa Monte, que registra tudo e ela faz os pedaços de letra, ela bota naquele coisa que dita, né? Você fala e o... E ele vai escrevendo. E ele vai escrevendo já direto. E ela guarda tudo. E isso é uma coisa muito importante que eu fui entendendo e passando pros meus alunos. Porque, na hora, pode parecer que aquilo não é nada. É um pedacinho bobo, um negócio que você não dá por nada naquele momento. Mas que mais tarde pode fazer sentido num outro contexto, num outro trecho. E isso eu aprendi com ela. Ela vai buscar um negócio lá de três anos atrás, que é perfeito praquele negócio que ela tá fazendo nesse instante aqui. Olha que loucura. Ela usa esse banco de dados, esse banco de ideias. E isso é incrível. E eu fui aprendendo. Isso tá salvo na nuvem, né, Adriana? Pelo amor de Deus. Se tu perdeu o celular, não perdeu as tuas ideias, né? Isso tá na nuvem, né? Mas você sabe que as minhas coisas eu guardo na nuvem. Mas as coisas que os outros autores me mandam, que são inéditas, que são só ideias e tudo, eu não ponho na nuvem, que eu não tenho toda essa confiança. Então eu guardo em HD aqui, só pra mim. Bom, pelo menos tem um HDzinho ali, né? O Djalin anotando em papéis, qualquer papel que eu tiro na frente. E ele guarda os papeizinhos, assim. Depois ele vai revisitando pra ver se tem ideia. Ele era humorista antes, fazia stand-up comedy, né? Enfim, né?